E daí se a gente se beijar demais Se o beijo é bom pra gente Se tem lugar mais, senta no meu colo Paixão de adolescente Me liga toda hora pro meu celular É isso que me encanta Se quer tá comigo em todo lugar É porque me ama Se nós somos dois em um Não temos medo de dizer pro mundo Se nós somos dois em um Não temos medo de nos declarar De um pé Agora Vem me dar um beijo Só você sabe dar Vem me tirar do chão Me darás a tábua Vem me amar Amar, amar Somos diferentes Não tem nada igual Agora Vem me dar um beijo Só você sabe dar Vem me tirar do chão Vem me darás a tábua Vem me amar Amar, amar Somos diferentes Não tem nada igual Vem me amar Amar, amar Somos diferentes Não tem nada igual Todo mundo quer fazer igual a gente Mas não faz Não faz nada Faz nada A rocha A rocha A rocha Jandinho Oi A diferença Tá no ar Liga toda hora pro meu celular É isso que me encanta Se quer tá comigo em todo lugar É porque me ama Se nós somos dois em um Não temos medo de dizer pro mundo Se nós somos dois em um Não temos medo de nos declarar E vem! Agora vem me dar um beijo que só você sabe dar Vem me tirar do chão, vem me dar a graça pro ar Vem me amar, amar, amar Mots diferentes, não tem nada igual Agora vem me dar um beijo que só você sabe dar Vem me tirar do chão, vem me dar a graça pro ar Amar, amar, amar Somos diferentes, não tem nada igual Agora vem me dar um beijo que só você sabe dar Nem me tirar do chão, nem me dar a vida do ar Nem me amar, amar, amar Somos diferentes, não tem nada igual Nem me amar, amar, amar Somos diferentes, não tem nada igual Todo mundo quer fazer igual a gente, mas não faz Todo mundo quer fazer igual a gente, mas não faz